É gente, o trem aqui no pescoço não tá gatinho ainda não, ó Não tá passando assim igual o povo falou não O trem aqui tá de corredeira Vamos passar aqui pra nós experimentar aqui pra ver Mas eu acho que não tá igual esse falou não Porque o rio não encheu aí, ó O trem tá descendo aí, ó Correndo mais que tudo E tem lugar aqui que vai tá fundo, ó Mas é Ainda tá correndo muito forte ainda Olha dentro do mato aí, ó Olha aí, ó Tá forte pra cacete Funda aí, né Corra de esquinando, se quiser pra passar, que não sei o que Ah não É mesmo, vamos ver Andou desbarrancando um pouco também, ó Tá bonito menino, trem virou um mar d'água Olha aí, ó Entorquei os palcos Aí, ó Urucuyi aí Pular de baixo Tem um urucuyi aqui pro lado de cima Tá bonito Olha aí, bico Fica só o ouro aí, ó Olha aí pra cê ver Passa Passa carro de boa aqui, ó Aí O lugar mais forte é aqui, ó Marão d'água Marão d'água aí, ó Olha o ouro Tá saindo Barrancou igual o pouco ao ouro, ó Tá ligado? Marão d'água aí Olha aí, ó Marão d'água na beirinha, ó Mas pra cá ainda tá larga ainda, ó Aí, ó Ourocuyi lá Ourocuyi aqui Ourocuyi lá